Olá, muito bom dia, feliz sábado, eu estou aqui para lhe convidar para ir à igreja. Daqui a pouquinho vamos ter a Escola Sabatina, às 9 horas da manhã, em todas as igrejas adventistas do sétimo dia do Brasil e do mundo, nós vamos ter a Escola Sabatina. Por favor, compareça. Se você estudou a lição, muito bem, vá à igreja. Se você não pôde estudar a lição essa semana, não se preocupe, vá à igreja também. E logo depois da Escola Sabatina, nós teremos o culto divino que começa por volta das 10h40, 11h da manhã. Deus tem uma mensagem para você, levanta dessa cama, por favor, não fique aí parado, deitado, vá à igreja. Deus vai falar com você hoje. Outra coisa, hoje à tarde, por volta das 5h da tarde, mais ou menos, haverá o culto jovem. Esse é um culto diferente, feito pelos jovens, com uma mensagem muito especial. Hoje é um dia de estar na presença de Deus. Aproveitemos bem o Sábado do Senhor, na presença do Criador dos céus e da terra. Um feliz Sábado para você, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Um feliz Sábado para você, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Um feliz Sábado para você, é o nosso desejo.